Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então, eu hoje estou com a camiseta que eu participei do seminário Vanguard, foi maravilhoso. Voltei de lá com uma renovação enorme, com mais força de vontade para continuar na Tapaué. Ganhei presentinhos, vou mostrar para vocês. Antes de começar a obra no caixa, olha só gente, meus presentes eu morro de dó de tirar da embalagem, viu? Olha só que coisa fofa, só de 500ml. Ganhei também esse escarolinha Frieza Smart, que pode colocar vários tipos de frutas, enfim. Aqui tem a aberturazinha para a gente estar colocando, fechado, aberto e semi-aberto. Esse aqui foi o brinco que eu ganhei, por ter de participar do seminário Vanguard. Não é lindo? Amei! Vale muito a pena, gente. E esses dias eu participei de treinamento em Caruaru, foi ótimo, com Leila Samara. A equipe toda participou, foi muito gratificante, foi maravilhoso. A gente aprende muito, muito, muito com esses treinamentos. Então, sem mais delongas, vamos fazer o abrindo caixa. Desde já, gente, para quem não me conhece, eu sou Lira da Tapaué. Se inscreve no meu canal, deixa aquele like, deixa o comentário. Que eu vou estar tendo o maior prazer em estar respondendo cada um de vocês, cada comentário. E eu estou pensando também em fazer uns vídeos diferentes. Está mostrando um pouco da minha cidade, todas as dificuldades que temos por aqui, para vocês estar conhecendo. Enfim, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, deixe o comentário também. Se quer conhecer um pouquinho da minha terrinha, que eu vou estar mostrando para vocês, cada pedacinho. Então, tivemos Nutrimedics, que fui eu mesmo que comprei esse lápis, para testar. As meninas que já usam a Amaro, ele é prova d'água. Esse lápis de olho, olha só. Muito fofo ele. Vamos abrir, ó. Bem fininho. Depois eu vou estar falando para vocês, se eu aproveitei, se eu gostei. Ele é prova d'água. As meninas amaram. Ele é preto. Vamos mais. Olha o nosso ali no caixa. Está colocando essa caixa. Olha só o Tapaué. Prometeu. Esses dois brindes extra na última caixa. E não veio. E agora veio. E as duas tigelas para ceder, a gente, nessa cor verde minte, que está um luxo. Uma de um litro. E a outra de dois litros. Para completar aquele kit que eu estou montando. Maravilhindo. Está pronta entrega. Quem tiver interesse, viu? Está colocando aqui na caixa. Para não tumultuar. Vamos começar pelo Béia, que agora é o Brindigão Fidriandre. Olha só que coisa mais linda. Esse eu estou pensando seriamente em ficar com o Rili. Eu amei, gente. Olha só. São esses três de 1.7. Lindo, lindo, lindo. Ele tem um diferencial que eu super amei. Lasanha. E aqui vem toda a receitinha. Olha só que coisa linda. Deixa eu ir mais perto aí. Por favor. Para as meninas que estão vendo. Quem não sabe fazer a lasanha. Vem explicando aqui o passo a passo. Está muito lindo. De verdade. Gente, os ingredientes que leva. Ensinando. Para as meninas que não sabem fazer. A lasanha. Não tem mais desculpa, viu? Que agora tem tudo no pote. Eu amei de verdade. Está muito fofo, gente. E a cor então vermelha, né? Chama muita atenção. E o sofrê de queijo também vem receita. Explicando passo a passo. Não tem desculpa para não fazer. Que agora fala tudo bonitinho aqui no pote. E esse aqui é o de brigadeiro de colher. Olha só que tudo. Até a minha Vitória falou que já quer o material para ela fazer. Esse brigadeiro de colher. Ensina bonitinho como fazer. Está lindo, lindo, lindo. Eu super amei. E dois de 2.4. Que é o de feijão caseiro. Olha só a coisa mais linda. E aí vem a receitinha passo a passo, como você fazer o seu feijão, bem gostoso. E o próximo é de bolo de chocolate. Olha só. Olha só. Toda a receita, todo o material que usa. Os utensílios. Lindo, 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 lindo. Um luxo. E duas de 500 ml. Que é um de molho branco. Olha só que fofoça. A coisa mais fofa do mundo. Amei. Um luxo. E a outra bebezinha do molho de tomate fresco. Como você fazer o seu molho de tomate. Você mesmo, agora você faz o seu molho de tomate e já tem onde colocar, gente. Mais sadio, né? Sem agrotóxico. Sem química nenhuma. E dois de 5.5. Olha só. Esse aqui é o pudim de leite condensado. Como você vai fazer o seu pudim de leite condensado. Tudo que você vai precisar. Todos os utensílios. Olha só. Luxo. Amei. E esse outro que é o bolinho de arroz. Quem não ama bolinho de arroz, eu amo. E aqui vem ensinando passo a passo. Detalhe por detalhe. Vocês gostaram, gente? Eu amei. E as minhas meninas também. Todas as consultoras ficaram tudo enlouquecidas com esse brilho de anfitriã. Antes era velho. Eu não acostumei ainda. E vamos aqui. Olha só que linda, gente. Aqui foi das ofertas da hora. Que essa tigela cria de 2.4. No caso, eu peguei duas. Olha só. Coisa mais linda. Olha a transparência, gente. Você pensa que é um vidro. Mas... É um pão de carbonato. Olha só. Coisa fofa. Se acontecer de quebrar no chão, não vai quebrar. O máximo que pode fazer é riscar, né, gente? Mas não quebra, viu? Linda. E as bebezinhas. A tigela cria de 290ml. Peguei esse kitzinho com três. Tá? Um precinho também bem camarada. Kit com três. Aqui foi um. E esse também. Daí a gente faz o... O sec, né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é meu. Esse aqui é da minha amiga Adriana. Adriana. Chegou a Adriana. Adriana também é consultora. E ama tapar o L. E peguei os pratos. Alegra. Olha só, gente. Coisa linda esses pratos. Já faz... Kit. Amei. Lindo, né? Bem resistente. Foi um pacinho de dois. E dois. Peguei dois. Dois peques. Na oferta da hora. Um precinho, ó. Imperdível. Quem pegou. Amou. E o freezer. Freezer time de 550ml. Aquele que tem o timer aqui. Pra você tá marcando. Peça de congelamento, gente. Vai o congelador. Ele é. Tem essa transparência. Eu amo essas peças transparências. Pra gente ver. Tá visualizando que tem dedo. Que se tá abrindo. Ó, transparente. Tem a taxazinha aqui. Até onde você vai colocar o óleo limpo. Pra não estufar. Tem em cima, né? Respeitando. Até onde você vai colocar. Pronto. Entrega. Um refrilite de 650ml. Esse aqui é a encomenda. Que é a minha amiga Marlouce. Olha só que lindo. Fofo, fofo, fofo. Essa cor. Eu amo essa cor, gente. Foi um... Foi uma... Tigela altidão de 1.5. Olha só que lindo. Um luxo, né? Inclusive, essa aqui tem as outras. Tem os copos. Tem as arras. Você vai estar visualizando, ó. Tem esse detalhe dos lados. Que é um luxo. Essa tampa, ó. Ela encaixa em cima, ó. Vou colocar alguma coisa assim que dê pra pegar. Essa aqui já fica embaixo. Tem um design aqui, ó. Que fofa. Amei. Veio também uma... Um Tupperpott 780ml nessa cor. Um lilás, um roxo. Bem fofo, né, gente? Abrindo sempre dos quatro lados. Olha que cor linda cor uva. Também é da Marlouce. Esse também é da Marlouce. Esse base que lá é de 5 litros. Olha que cor linda. Olha que rosa mais fofo. Ela tá terminando o kit dela. Ela pegou essas peças. As cores estão um luxo de verdade, né? Eu amei. E aí... Ah, esqueci de mostrar pra vocês. Essa eco-suco de um litro. Tampa rosca. Bem transparente. Eu amei. Fofa de verdade, né? E foi... Que foi junto com os... As duas tigelas. Batedeira. E agora vamos para as eco. Nossas queridinhas em vendas. Olha só. Foram... Esses jeans. Foram quatro. Linda essa cor, né, gente? Bico flip top. Olha só. Aquele que você, ó... Fecha. Não tem perigo nenhum de derramar. Te dá total segurança pra você levar na sua bolsa. Joga na sua bolsa que não vai pingar. E a corzinha é pra aquelas pessoas que vai fazer caminhada, vai pendurando a bicicleta. A Junina ama. Então foram quatro jeans, 500ml. E quatro rosas com glitter. Olha que cor. Maravilhina, né? Amei. Já garantei a minha. E Vitória também. Vitória igual eu. Amar, eco. O total foram oito. E peguei esses... Acho que é o Tupper Slim. Vamos abrir. Esse aqui é o Tupper Slim 350ml, gente. Olha só. Coisa mais fofa. Eu já garantei o meu. Amei esse tamanho. Ele tem o... Medidor até 250ml. Como aqui indica. Transparente. Com um pouco... Crespinho dos lados. Ele é perfeito pra quê? Pra mim mesmo. Eu adaptei ele pra colocar o meu bolinho da salada. Que eu já gosto de deixar pronto na geladeira. Coloca aqui dentro e pronto. Fica ótimo. Tem o bico dojador. Que não vai pingar. Fecha super bem. Você pode colocar também aquele leite condensado. Que você ama. Fica jogado na geladeira pingando. Coloca aqui dentro. O leite condensado. O creme de leite. Enfim. Vai ficar muito mais chique, né? Muito melhor. Eu amei. Temos um jeitocinho. Esse aqui, se eu não me recordo, é da... Se eu não me engano, é da Maria. Aqui tem feijão. Essa cor linda. Cor do feijão de verdade, né? Lembra o quê? Feijão. Mesma cor, achei. 900ml. Vendeu super bem. Tanto é que já esgotou. As meninas que demorou minhas consultoras para passar o meu pedido. Já não tem mais. E um de... 500ml. Esqueci de abrir. Esse jeitocinho vende demais. Esse diz. Estou só emprestado, tá? Olha só, já que ela é indireta. Para aquele seu parente que leva um pouquinho. Aí ele vai lembrar. Tem que devolver, né? O jeitocinho não pode levar. E não devolver, né, gente? Aí, que mágico. Mostrar para vocês... O nosso brilho da anfitriã da revista. Esse foi o antecipado. Esse foi da revista. Eu peguei o segundo nível, gente. O que foram, acho que quatro, cinco, seis, sete peças. Como eu estou mostrando para vocês, eu não vou nem abrir. Porque eu já abri todas as caixas, né, gente? Que é aquele toque único. Gela sensação. Olha só. Olha, fofa. Elas são de... 1.8. São dois. De 1.8. 1 ag. Acho que 1 litro. 1.2. Perfeita. Agora vamos às bebezinhas. Aqui. Cadê, cadê, cadê? Encandei um pouquinho, gente. 800 ml. Essa aqui é o desenho do mar. Opa! A pequenininha. 800 ml. Mais uma de... Quantas ml? Jesus. 800. Duas de 800. Mais uma. E 1 litro. Não está abrindo só uma para quem? Ainda não foi. Vai que alguém não viu esse vídeo. Ih, é porque você não abriu que eu queria ver. Então, vamos abrir. Olha só. Fofa. Aquela que você dá uma patadinha no meio. Abre. E para fechar também, ó. Escutou o clique e fechou. Ótima. E vão sair de super bem. Porque ela está na cor linda, né, gente? E para finalizar, eu peguei... Quantas? Duas, três, quatro, cinco. Para fazer o famoso chaveirinho. Olha que cor linda, gente. Que veio esse verde mint que está reinando. Ó, amei. As meninas vão amar. Minhas clientes. Fofa, né? Pode ser um emídeo de geladeira. Ou chaveirinho. Ou enfeitezinho para cima dele. De molde já cozinha. Vai ficar super fofo, né? As meninas amam. E peguei os packzinhos da nossa vitrine. E oito. E foi uma, duas, três, quatro, cinco. Foram cinco packs, gente. Foram as outras que eu peguei no anterior. Então, gente. Por hoje é só. Mais um abrindo caixa. Que foi a última do vitrine. Sete. Esqueci de comentar com vocês. Se vocês quiserem que eu faça o poleando. Daqui a pouco eu vou fazer o poleando. Para quem ainda não viu. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Dá o like. Não esquece de dar o like. Deixe o comentário. Se vocês querem que eu faça esse vídeo. Mostrando um pedacinho da minha cidade. Todas as dificuldades. As coisas boas e as coisas ruins. Daqui do pedacinho da minha cidade. Deixe os comentários, gente. E tchau. Até a próxima. Se deixe de ver. Bye, bye. Fiquem com Deus. Beijo.